A gente sabe que não pode mais sair além Será que é amor? Só pode ser amor É um outro fruto proibido porque é bem melhor E cada curva do teu corpo eu já sei de cor Será que é amor? Só pode ser amor Se eu tô contigo eu só penso no lar Se eu tô com ela eu só penso em você Tenho contigo pra gente se amar Não vou com ela porque tem que ser Eu tenho medo de me separar Ou de medo de perder você Só tô pedindo pra não pressionar Deixa o lar que tiver de ser Será Já passou da hora Você sabe que eu tenho que Abre a porta agora Eu não posso dormir aqui Eu fiz uma jura Ainda eu tenho quem pra respeitar Mas você me procura E de novo eu não sei te negar Vem que eu cubro estrelas Ai coração vai com calma pra não Na palma da mão, palma da mão, palma da mão, vem A gente sabe tanta força que o desejo tem A gente sabe que não pode Será que é amor? Será que é amor? Só pode ser amor Será Só tô com ela eu só penso em você Tenho contigo pra gente se amar Como com ela porque tem que ser Eu tenho medo de me separar Tô de medo de perder você Só tô pedindo pra não pressionar Deixa o lar que tiver de ser Será Só pode ser amor Será Só pode ser amor Será 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 Grupo Estrelas Que inclusive já veio aqui no nosso programa E aí? Tudo bem? Tudo bom? Vocês vão comemorar o dia de São Jorge Lá na quadra da Vitória Regia É isso? É isso aí Nessa véspera de feriado A gente vai estar lá Fazendo esse super show A gente está muito feliz E a gente espera toda Manaus lá Comparecendo a galera pagodeira Que gosta de samba de verdade Vai estar lá com a gente Falou Jean Nós temos o Railton Temos o Ramon Temos o Cassiano E o Diego Araújo E aí? Belê todo mundo? Belê Vem pra cá Lelé E vem pra cá o Marcelo Antes de eu conversar com eles Eu vou me enquadrar todo mundo Pra todo mundo ficar aparecendo Tá aparecendo todo mundo É assim que é bonito Olha aí ó Olha antes de eu conversar com o Lelé Como é que vai ser essa super comemoração Que vai ser no dia 18 de abril Mas no dia 23 é que é o aniversário de São Jorge Não é isso? Dia dele é dia Dia 23 de abril Agora deixa eu falar pra você Que você tem direito a ingressos Tem um par de ingressos aqui pra você São 11 horas e 20 minutos O que é que você vai fazer? Você vai bater uma foto desse momento Que a gente está aqui conversando Bate a foto e manda pro nosso WhatsApp 993-276649 Tá dado o recado? Vai mandando a foto quando a gente conversa aqui Lelé, me conta aí como é que vai ser essa comemoração Começa que horas? Vai acabar que horas? Os ingressos estão à venda aonde? Bom dia, né? Vai começar às 21 horas Com o grupo Estrelas Depois vem o Endo e Pinheiro E a atração principal que é o grupo Clareor E encerra a curva em Caçambava Até às 5 horas da manhã Muito pagode Com uma estrutura muito bem organizada Juntamente com a RF Promoção dos Eventos Que a partir das 21 horas A quadra vai estar aberta já pro público em geral E também nós temos o ingresso sendo vendido Na ingresso.com Interdígito Ótica Diniz E no quiosque da Vitória Regia Marcelo que está aqui Sorrindo Sorria Marcelo que está aqui Tá bom Filhos do Jorge, é isso? Isso Filhos do Jorge É uma comemoração desse santo Que dá tanta força Que matou o dragão, não foi isso? Com certeza Matou o dragão e a gente está ali na luta E toda vez que a gente está no Aperrejo São Jorge, pelo amor do livro A gente desce a encrenca e ele livra, né Marcelo? Telefone para poder comprar Não é não? Como é que é? Mata o dragão, ele não é dragão Para com isso Ninguém é dragão aqui Tu não sabe o telefone, né? 81647472 Tá na tela Olha a tela ali, ó Tá na tela Convida Marcelo Todo mundo para comprar o ingresso Para ir para essa festa, vai Pois é, vamos convidar A Manaus em geral Para mais um evento da RF Que será realizada na Praça 14 Junto com o Grupo Clariô Ele está dizendo que na cor Vocês estão brincando ali Vocês conversam que só Quando chega aqui Fica todo mundo pensando Se fala ou não fala, né Lelé? Eu queria aqui convidar também Todos os devotos de São Jorge Para participar da nossa festa Que é amanhã Dia 18 Às 21h Na quadra da Vitória Regia E também Dia 23 A nossa grande procissão Ao nosso santo produtor Que é o São Jorge Fala devagar Porque senão o pessoal Não vai capturar direito A tua mensagem Amanhã é que é a festa Amanhã é que é a festa A partir das 21h Na quadra da Vitória Regia Até de manhã Até de manhã E que horas é a procissão? A procissão é às 16h Dorme o dia todo Acorda e vai para a procissão Ninguém vai para lá dormindo Nem cochilando não, né Lelé? Com certeza Então amanhã A partir das 21h Filha de Jorge Apresenta o Grupo Clariô Com a estrela O Endo Pinheiro E Vicaçambar E aqui tem um par de ingresso Para você Que é telespectador Do programa da comunidade Vamos cantar mais, Ivan? Ah, já tem uma ganhadora É a Natália Do Nova Cidade Cadê a Natália? Põe a Natália Aê Natália Você ganhou, Natália Tem que saber Se ela é maior de idade, né? Pode? Maior de idade Pronto Já viu também Que Ivan é antenado Mais antenado que tudo Obrigada, Lelé Vem comigo, Lelé Que a gente vai sambar Ali no canto Enquanto o Jean canta E o pessoal do Grupo Estrelas Obrigada, viu rapazes Canta mais uma Vem cá comigo, Lelé Você que está nos assistindo Vai ser mais ou menos assim Nesse clima, hein? Botei a melhor roupa Pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume Pra te pressionar Cheguei mais cedo Pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Estava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou Pocimba Vai na fé Aposta dela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele viúdo bom A taça não merece Tirar seu batom Deixar comigo Que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele viúdo bom A taça não merece Tirar seu batom Deixar comigo Que pra isso eu tenho dom E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Dia 18 Filho de Jorge Vem com a gente Vamos lá E você chegou Atrasadinha Estava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou Pocimba Junho de Jorge Olá Liberta L 레 Beijar A CIDADE NO BRASIL